Bom dia, galerinha. Tudo bom com vocês? Tudo bem comigo, graças a Deus. Hoje é segunda-feira, nosso primeiro dia em Arraial do Cabo. Eu vim pra Arraial do Cabo ano passado com as minhas filhas e eu amei essa cidade, gente. Que cidade maravilhosa. E resolvi voltar dessa vez com meu marido, né? Então, a gente tá numa mini rua de mel, né? Digamos, né? Vamos curtir pra caramba, né? E agora, assim, uma etapa nova da minha vida, né? Realizando meu sonho, uma conquista, assim, que... Conquista não, né? Um sonho, porque rende conquista eu não tive, né? Mas eu espero ter, porque a gente tem que ser otimista. Não adianta a gente colocar um sonho em prática e falar, ah, só achar, né? Que vai dar certo, né? E a gente tem que ser otimista e voltar pra frente, né? Em prática, nossos sonhos, né? Então, que é o meu canal no YouTube. Tô postando vídeo também no Stories. Todo dia eu posto alguma coisinha lá pra vocês que estão acompanhando o meu dia a dia, sabe? Tá conhecendo da minha vida. Porque é bom, né? A gente conhecer a vida da pessoa, né? E vocês estão gostando dos nossos vídeos, né? Tem que acompanhar o nosso dia a dia, pra quê? Pra conhecer, né? Saber, né? A pessoa que vocês estão acompanhando. Então, todos os dias eu posto um pouquinho dos nossos vídeos. Um pouco da nossa manhã ou da nossa noite. A hora de dormir. E tô aqui, ó, dando uma maquiada, porque vou tirar umas fotos, né? E aqui no Rio de Janeiro, a semana não tá muito calor. Saiu um sol lindo. Um sol maravilhoso hoje, segunda-feira. Mas choveu a semana toda. Então, assim, eu nem me arrumei pra ir pra praia. Eu vou me arrumar pra passear, pra tirar umas fotos, né? Pra gravar, mostrar a cidade. Tô numa cidadezinha aqui que eu não imaginava, assim, que conheci. Uma cidadezinha de alvenaria. Vou tá conhecendo os alunos da cidade, passar pra vocês. Gente, mas pelo que eu vi aqui, gente, que cidade linda, maravilhosa. Diz que aqui é perfeito pra vir no carnaval. Pra quem gosta, gente, diz que aqui é maravilhoso o carnaval daqui dos cariocas, nessa cidade de Arraial do Cabo, nessa cidadezinha de alvenaria. E nosso hospedão aqui no condomínio fechado, aqui, né? Em Caim Sara. Muito gostoso aqui. Tô amando, 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 amando de paixão. Meu marido tá... Ele tirou férias e eu peguei folga, né? Peguei três dias de folga pra poder tá vindo com ele, descansando, né? Então, assim, a gente tá amando, né? Acordei tarde hoje, descansei pra caramba. Agora nós vamos passear um pouquinho na cidade, que já tá tarde, né? Vê, né? Conhecer como é que é, a desindicação. Então, amanhã a gente acorda cedo. Vamos ver se dá pra pegar uma praia, alguma coisa. E eu vou tá filmando, né? Um pouco do nosso dia a dia aqui, né? Tô aqui me maquiando. Dando um tapinha lá no rosto, que agora já tá mais descansadinho, né? Ó, tirou até a olheira. Passar uma make basiquinha aqui pro dia a dia, pra gente poder ir lá dar uma passeada. E é isso, galera. E tudo isso você vai tá vendo no meu canal, né? Diário de viagem, dessa vez, né? Mas, meu canal vai ser diário de dia a dia. Diário da minha casa, diário de rotina, né? Que meu canal, a minha intenção é o quê? É passar o dia a dia, o dia a dia de casal. Contar um pouco da minha história, da minha vida. Tô, assim, vendo um momento diferente da minha vida. Um momento... Ai, sei lá. Pra mim é renovador, restaurador. Tô vivendo os meus sonhos. Meus sonhos estão sendo realizados. De conquista, sabe? Então, assim... Eu quero transmitir um pouco o que eu tô passando pro meu... Pra um pouco... Nem que seja assim... Pra um pouquinho de pessoa, né? Que seja lá que se inspire um pouco na... Na minha história de vida e que queira me acompanhar. Então, gente, ó... Dá um like se vocês estão gostando dos meus vídeos. Eu tenho bastante dicas bacanas de maquiagem. Vou tá terminando de maquiar aqui, tá? Vou passar uma basezinha. Um rímel, né? Uma base rápida. Batonzinho. Já passei o protetor solar. Deu um... Um jeitinho aqui no cabelo. Uma encaixadinha. Coloquei um lookzinho aqui, ó. E vou estar lá. Ó... O look. Minha linda, essa semana vai ser de muitos descansos. Seis dias de folga que eu peguei do meu serviço vai valer muito a pena. Vou voltar com uma outra pessoa restaurada, renovada, descansada, né? Pra continuar a rotina do dia a dia. E daqui a pouco a gente vai mostrar a cidadezinha. Tirar umas fotinhas, tá bom? E se está gostando do nosso vídeo, não se esqueça de clicar lá em gostei, tá bom? E se inscrever no meu canal. Tem um sininho ali embaixo? Um sininho. Clica lá, gente. Se inscreve. Às vezes vai estar pedindo pra fazer um longuinho. Faz um longuinho. Ajuda aí eu a divulgar o meu canal. Né? Realizar o sonho. Se gostou. Se não gostou, né? Fazer o quê? Nem Deus agradou todo mundo. Mas se inscreve. Se inscreve lá, gente. Tô me dedicando pra vocês. Dá sugestões pra mim também. Se vocês quiserem dar de sugestões que a mulher tá fazendo, né? Pra vocês também. Eu faço, né? Comente lá se gostou, se não gostou. Tá bom? Pode comentar os vídeos. Tá bom? Beijinho. Vou terminar aqui de maquiar pra gente poder sair. Tá? Beijo, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. um cafezinho depois ela vai né coisa de mulher se arrumar apresentar para vocês a casa o lugar tá bom eu joguei o tênis para um lado é calça com outro camisa com outra coisa de homem né mas daqui a pouco né tá bom pessoal um beijo um abraço e Deus abençoe a segunda-feira de vocês era só mesmo para mostrar a minha esposa acordando e um cafezinho da manhã que eu fiz para ela humilde mas com todo o amor e carinho você acreditava né que uma semaninha de folga hoje é o nosso segundo dia aqui em Cabo Frio aliás aqui é Arraial do Cabo né Rio de Janeiro falei vamos tirar uma semana para descansar a gente trabalha tanto né nós merecemos nos dar de presente um descanso né aí eu falei ah vamos tal então vamos vamos fechar e a gente pesquisar a internet o lugar para ficar normalmente a gente sempre procura lugar se falar hum hum esse lugar é mais legal assim aí de repente eu vi essa casa não tem um descanso né gente é bom vou falar de novo quando a pessoa quando Deus faz ele faz por completo ele faz caprichado ele faz sem deixar nenhuma brecheira e realmente ele foi grato a mim até na dona da casa ela me recebeu super bem foi buscar a gente tá dando toda atenção no fim semana passada teve um temporal aqui o tempo não tá muito legal aqui no Rio de Janeiro a gente veio mesmo para descansar nesse tempo né um apaixonado apaixonado mesmo com o tempo mais friozinho né tem um solzinho agora a gente vai passear né e assim a dona da casa não se recebeu muito bem foi lá conversou com a gente passando todo esse generário apresentou a casa dela então ela tá nos recebendo como se a gente fosse parente dela assim como se a gente fosse irmão como se eu fosse uma irmã dela você precisa viver eu não acredito em tratamento dessa pessoa um ser humano pode ser tão gentil desse jeito tão simpático eu não acreditei dona vitória nome dela viviane ai mesmo desculpa é a dona viviane eu quero fazer um agradecimento especial para você você olha para você você foi uma pessoa maravilhosa que eu vou guardar aqui no meu coração e olha eu jamais imaginava que eu ia conhecer uma pessoa como você que nos tratou tão bem que nos recebeu tão bem nesse mundo de hoje né onde nós estamos né hoje todo mundo nos olhos torto né todos né não generalizando né mas a grande maioria e agora vamos lá vamos acompanhar vamos para a cozinha aqui aqueles que quiser né tem seu canal do youtube você passa o contato dela é um lugar maravilhoso maravilhoso muito bem recebido uma pessoa de deus abençoada é o link dela no canal pra né pra quando as pessoas quiserem vir aqui mas época que de temporada aqui eu gosto logo olha aqui olha na cozinha americana dela que gostoso esses vizinhos todos esses estalinhos tudo ela fez sabe aqui na verdade é a casa do pai dela que ela tá me contando a história do pai dela uma história do pai dela aliás eu vou conhecer o rio que ela falou que o pai dela gosta de pescar daqui a pouco ali embaixo né essa cozinha roçosa tem tudo tudo que vocês precisarem ali meu marido falou que disse que não tinha achado as panelas depois você encontrou né amor encontrei muita panela tem muita panela aqui gente pode cozinhar à vontade só sabe só ele só fala né não onze quotation aqui eu faço aqui ela pode fazer aquele bolo de aniversário até coisa mais maravilhosa tem tudo micro onda é exaustor olha que coisa gente licença byłyzembr suicidal e já coloquei as águasけどis paciência lá daqui a pouco a gente vai ficar meiazinha muito top agora não deixa nessa parte por último hello vente senha que vamos para cá vai passar essa partinha aqui浮 매çanteいます Se vocês não vão vir para cá passar uma série para as crianças, olha aqui, o quartinho de criança. Ó, tem até brinquedinho para eles brincarem. Olha, ela deixa, olha que mulher atenciosa, ela pensa em tudo, gente, em tudo. Até brinquedo ela deixa para as crianças, olha aqui, gente. Pensa que, não, gente, ó, que ser humano, que ser humano maravilhoso. Então, assim, tudo, tudo, tudo. Então, já deixou uma caminha para a criança aqui. E outra, coloca os detalhinhos. Eu sou maravilhada em detalhe. Olha, ela faz os detalhinhos que a gente, tipo assim, não é que a pessoa jogou uma cama aqui, tá bom, pode dormir. Não, olha só, olha essa coxa, toda branquinha, limpinha, toda branquinha. E além de ter ventilador, tem o quê? Tem um ventilador de teto, quem gosta de ventilador, eu gosto de ventilador. E tem ar-condicionado para quem gosta de ar-condicionado. Então, ou seja, top da relácia. E aqui na frente, uma ledzinha também, né, na sala e nesse quarto. Vamos lá, meu companheiro. Aí, eu tenho esse banheiro maravilhoso que eu já transformei no meu banheiro por uma semana. Mas é o banheiro da dona Viviane. Né, deles, né? Já coloquei aqui minhas make, né, para mim poder estar me maquiando essa semana, para mim tirar foto. Já estou me põe esse chuveirão dela aqui, maravilhoso, gostoso. Já deixei minhas make, tudo lindo, luminária, muito gostoso, amplos. Aqui, vocês, olha, eu estou me sentindo mal, estou me sentindo mal. E aqui, um outro quarto, né, que é o quarto que eu estou com o meu marido. Olha essa cama. Mô, filma aqui. Olha, gente, que cuidado com essa mulher. Né, se eu chegar na casa, né, aqui normalmente você ia parar uma fortuna para ficar numa cama, num lençol branquinho como esse. Aqui não, aqui, filma. Ai, que gostoso, meu Deus do céu. Isso é toda linda, né, amor? Gente, não dá vontade de ir embora mais, né, amor? Não. Dá vontade de morar aqui? Dá. Olha, gente, eu não tô com vontade de morar aqui. Se eu pudesse trabalhar de técnica de enfermagem por aqui, meu marido, né, fazer as coisinhas dele por aqui. Então, aqui tem tudo, ó, para quem for vir, tem travesseiro, coberta. Tem até, ó, ferro de passar a roupa. Tudo, cobertor de sobra, tudo dá mais alta, boa qualidade. Olha essa. Filma aquele horizonte, amor. Que coisa mais linda aqui, ó, da janela do nosso quarto. Aqui é um condomínio fechado, só tem casas grandes, casas verdes, né, como é. Tem campo também, para quem gosta de jogar bola, quadra. Aqui dá para passear, tem um rio ali atrás. Olha, ela tem máquina de lavador, roupa, tanque, tem um fundo de quintal, ela tá tratando uma fruta, coisa mais linda. Vamos mostrar para eles ali, ó. Vamos mostrar. E aqui é o suíte, né? Tem televisão também, irmão? A TVzinha, já coloquei aqui meus coisinhos para mim poder sair. Já vou até passar para o meu perfuminho, que daqui a pouco nós vamos passear, né, amor? É. Aproveitar a nossa... Ui, ui, ó, ó. Vamos dar uma reforçada aqui, né? Para nós poder passear, né, amor? É isso, né? Olha aqui, que coisa mais caprichosa. E aqui o outro banheiro da suíte. Maravilhoso, gente. Que coisa mais linda, com um espelhão para vocês que maquiam, guia, tal, papá. Tudo o que você precisa, chuveiro, um lixo, maravilhoso, ó. Gente, tem um espectáculo de lugar, muito bom. E, por último, e não menos importante, uma alheazinha de fundo para você relaxar com seu marido, ficar de boa, tutando uma fresca. Tem até um tecinho aqui para você lavar as suas roupas. Um tanque aqui, varaldinho. Aqui ela está fazendo uma plantação, é pé de... Meu marido que entende mais esses pés. Ali tem um pé, se eu não me engano, de amora. Aquele lá é de amora. Esse é de goiaba, né, amor? Esse aqui... De goiaba, aquele? Parece ser goiaba. É. Aquele ali também. Aquele ali, aquele lá do canto, lá, parece que é um figo. Aqui está aparecendo um caju, né? E tem mais alguns também aqui. E parece que ela plantou uma laranja ali, uma mexerica ali, alguma coisa assim. E, ó, está terminando de reformar. Uma rede aqui no fundo. Aí você gosta, né? Ai, amor, essa daqui aqui também dá para mim. Mas, peraí. Amor, aí depois você vem aqui no finalzinho da tarde, assim. E sabe o que você faz? Descansa, gente. De boa? Gente, fala. Se dá esse de presente, a gente trabalha tanto, gente. Para que essa loucura, correr atrás de loucura todo dia e procura... Vai descansar um pouquinho, vai. Pega uma cimaninha, pega um lugar gostoso desse, entrega na mão do Senhor primeiro. Conversa com Deus, viu? Porque Deus encaminha. Valeu, galera. Fica todos com Deus. Uma boa tarde. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva lá no canal da Lucimara Lu. Dá um like. Compartilha. Família. Adeus. Coisas boas. Trabalho, filho, família. Humilde. Vida cotidiana do dia a dia. Coisa simples, mas, porém, muito bacana, muito gostoso de se viver. Hoje a gente está gravando o nosso blog de viagem. Por quê? Meu marido está de férias, descansando. Peguei três folguinhas para estar com ele. Mas depois é luta, é vida. Então a gente vai estar mostrando o nosso cotidiano do dia a dia. Obrigado, galera. E esse vai ser o nosso blog.